Fala aí galera do canal, saudações rubro-negras, vim aqui nesse vídeo pra pedir que vocês se inscrevam no meu novo canal de memes, não copio ninguém, faço meus próprios memes, tô começando agora, mas faço memes de qualidade, o link do canal de memes vai estar na descrição, quem gosta de memes, não deixe de se inscrever. Me ajudem a crescer. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo falou.